E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui E hoje vamos falar sobre o bairro da Consolação, na cidade de São Paulo Consolação que é considerada o coração de São Paulo Vamos falar do coração de São Paulo, a capital E já se inscreve no meu canal do Youtube, curte minha página no Facebook E me segue lá no Instagram Cunha Lucas com dois S no final, vai lá, vai lá, me segue Hoje em dia o bairro da Consolação é considerado, como eu disse, o coração de São Paulo Mas durante muitos anos foi considerado um bairro afastado do centro Antigamente era um bairro longe, distante Até por isso que tem um cemitério que foi construído lá por causa disso, porque era afastado E é o Cemitério da Consolação, que é muito famoso Lá estão enterradas várias pessoas importantes pra história do Brasil Tipo Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, Tercília do Amaral Estão todos lá no Cemitério da Consolação E lá é palco de uma lenda urbana Durante o enterro de uma das mulheres da família Matarazzo O coveiro estava segurando o caixão Teve um infarto e também morreu, também morreu E por isso tem muita gente que diz que tem vários espíritos que rondam ali Espíritos malignos, de espírito do próprio coveiro Que morreu, diz que ele tá lá até hoje Dando pras pessoas não prejudicarem, não danificarem o cemitério O que é muito bom, né? Eu acho que o trabalho dele tá sendo bem feito Porque além do cemitério ser muito bem cuidado O bairro da Consolação é um bairro muito bem conservado Muito bem cuidado Hoje em dia é um bairro foda É um bairro que respira arte E uma pluralidade cultural Olha, falei bonito agora Pluralidade cultural E tem comércio de todo tipo Tudo que tu quiser comprar tu encontra na Consolação E o bairro tem esse nome Consolação Por causa da paróquia Nossa Senhora da Consolação Que fica no bairro da Consolação A Rua da Consolação também, né? Muito conhecida a Rua da Consolação Que originou o nome do bairro Antigamente nada mais era do que uma estradinha de barro Que ligava Pinheiros a Sorocaba Então a Rua da Consolação foi evoluindo Virou uma das ruas principais da cidade Hoje em dia a passagem é obrigatória É pra muito paulistão Consolação também tem a Rua Augusta Conhecida ali, né? Pelo Baixo Augusta Que tem as festas Tem as diversões lá Diversões íntimas Só não posso chamar assim A Rua Augusta tem o Shopping Center 3 Ali na esquina com a Paulista Tem o Espaço Itaú de Cinema Tem aqueles filmes mais cult Uma programação focada em filmes alternativos Tem várias baladas Festa É na Rua Augusta Além de muito restaurante, né? Muita opção gastronômica Vida noturna É ali É ali que você tem que viver Ao mesmo tempo que a Consolação tem a Rua Augusta Que é o pessoal ali Que gosta mais da vida noturna O pessoal mais jovem, geralmente A Consolação também é lugar Pra quem acorda cedo Vai trabalhar no escritório Inclusive Tem umas padarias 24 horas Da Consolação Que são maravilhosas Primeiro porque elas são 24 horas Então você vai lá a qualquer horário E tem comida Pão na chapa Incrível Pão na chapa Com requeijão na chá Ai meu Deus E essas padarias 24 horas Ali pelas 5 da manhã 5, 6 horas São um ponto de encontro maravilhoso Entre as pessoas que acabaram De sair da balada E as pessoas que acabaram De acordar E estão indo pro trabalho Então você vê assim Duas mesas Uma do lado da outra A pessoa com cara de ressaca Toda acabada Bêbada Caída no chão E na outra mesa A pessoa com cara de sono Com leite Tomando um mescal Acabou de acordar Tem muito gringo na região também Vira e mexe Tu encontra ali um gringo Alguém falando inglês Alguém falando outra língua Tu passa por alguém Já aproveita Se você tá vendo esse vídeo aqui Se inscreve no meu canal do Youtube Curte minha página no Facebook E me segue lá no Instagram Cunha Lucas com dois S no final Vai lá Eu tô apresentando todos os sábados em São Paulo Então sábado agora Vai me assistir no teatro 7 e meia da noite No teatro Rú de Escobar Eu tô apresentando um espetáculo de comédia Sábado agora Esse sábado Então me segue lá no Instagram Pra ver lá a data ou local Segue lá que vai Voltando pra consolação Lá tem a biblioteca Mário de Andrade Que é o principal acervo de livros de São Paulo Mais de 400 mil títulos É o segundo maior do país Perde apenas ali pra biblioteca do Rio de Janeiro A biblioteca nacional Tem o Sesc Consolação Que é um patrimônio cultural E esportivo Do bairro da Consolação Tem espaço de leitura Sala de ginástica Sala de dança Lá é um lugar pra você ir Assistir uma peça de teatro também Tem também consultório odotológico A rua Maria Antônia Também tá no coração da Consolação De pertinho ali da Universidade Mackenzie Aí tem a Praça do Ciclista Que como o nome diz É uma praça Tem bastante ciclistas Bicicletas Espero Espero que seja isso Lá acontece a Bicicletada do Dia Mundial Sem Carro Que promove ali o uso da bicicleta Como meio de transporte Outras informações curiosas O primeiro estádio de futebol de São Paulo Nasceu ali Foi acontecendo no bairro da Consolação Era um velódromo antes Em 1902 Recebeu o primeiro campeonato paulista de futebol Mais ou menos capacidade pra 5 mil pessoas Em 1968 Aconteceu uma batalha Um conflito no bairro da Consolação Que entrou pra história Era no meio da ditadura militar Os estudantes da faculdade de filosofia da USP E da universidade presbiteriana Mackenzie Se confrontaram Um lado contra a ditadura Outro a favor Confusão Teve incêndio Teve conflito Teve... Entrou pra história do Brasil E o bairro da Consolação é símbolo hoje em dia De arte, de cultura, da juventude de São Paulo Tem a Praça Roosevelt Que além de ser um ótimo ponto de encontro de dia Também tem a noite O pessoal vai ali Tem teatros legais ali em volta Muito skatista anda por ali Bares cheios E também tem um cachorro Pra levar seu cachorro Tem bancos ali pros donos sentarem Bebedouro de água pros animais Então resumindo Consolação é um lugar que você vai E você tem coisa pra toda a família Você pode passear de dia num lugar De noite no outro Tudo no mesmo bairro Olha que maravilha Se isso não é o coração de São Paulo Eu não sei o que é Já aproveita e se inscreve no meu canal do Youtube Curte minha página no Facebook E me segue lá no Instagram Cunha Lucas com dois S no final Vai me assistir sábado no teatro Meu espetáculo de comédia É só me seguir no Instagram E ver as informações lá Que vai ser muito legal E a partir de janeiro de 2019 Eu vou começar a postar vídeos Do meu show de comédia Filmados ao vivo no teatro Eu vou postar direto no meu canal do Youtube Então vai lá Se inscreve pra você acompanhar E não perder nenhum vídeo Compartilha esse vídeo Marca seus amigos aí Que precisam assistir esse vídeo Que vão gostar Que conhecem em São Paulo Eu já fiz vídeo de vários outros bairros De São Paulo Então vai lá assistir Tem uma playlist com vários bairros E é isso Um beijo e até mais E é isso Um beijo e até mais E é isso Obrigado.